E aí galera, demorou, mas eu tô aqui de volta. Hoje eu vou mostrar pra vocês como termina o adesivo e como envia lá pro workshop lá da Steam. Hoje a gente tinha feito aqui o Decal Style 1, também tem o 0 e o 2, que são os básicos, vamos dizer assim. Que no próximo vídeo eu vou estar explicando como a gente faz ele, qual é a diferença. E eu falei que a gente prova no especial, que seria o foil ou o holográfico, que seriam o 4 e o 3, que aqui tá fora de ordem, por algum motivo. Tá, mas antes de tudo a gente vai lá abrir aquela pasta onde a gente salvou tudo. Vamos copiar essa imagem aqui, a PNG que a gente tinha feito, vou renomear ela aqui. Eu vou fazer o foil, porque o foil é um pouco mais simples. Vamos lá. Vamos editar ela aqui com o PNG. Como eu já falei, vocês podem usar qualquer outro programa pra fazer isso, qualquer outro editor de imagem. Vamos lá. Aqui, vocês podem ver essa aqui é a imagem normal. E essa é a que tá já com o... já tá foi. Então, pra gente fazer isso, a gente vai usar o Normal Map. Que é uma segunda imagem, assim, que vai nos dizer onde vai estar mais brilhante do que nos outros lugares. Pra ficar pouco brilhante, a gente bota um azul claro. Pra ficar mais ou menos, a gente bota um azul escuro e pra ficar bem brilhante, a gente bota um roxo. Um roxo, um rosinho, assim. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos abrir aqui. Pegar um azul bem clarinho. Vou botar aqui no fundo, porque eu não quero que apareça muito. Um azul um pouco mais escuro. E um roxo aqui no vermelho. Aí pode salvar. Agora, vou fechar aqui. Vou abrir aqui a parte de volta. Vamos transformar isso aqui em... Vm... Vtf. Desculpa. Vamos transformar isso aqui em Vtf. Vamos abrir aqui com o Vtf Edit. Aqui, a gente tem que marcar aquelas opções. O Normal Map e o Nome Map. Porque senão, fica meio bugado lá a imagem. Vamos salvar aqui. Vamos salvar como tutorial foi. Fechou. Agora, deixa eu ver. Vou fechar aqui. Agora, a gente vai precisar fazer o Vmt, que é aquele escrito. Vamos pegar e copiar isso aqui. Abrir aqui o bloco de notas. Vou colar. O Basics Textury é aquele Vtf que a gente tinha criado da outra vez. O básicozinho, normal, esse aqui. Agora, é só a gente abrir o antigo aqui e copiar o local certinho. E colar aqui no nosso novo. Pronto. Agora, o Normal Map já é o local dessa imagem que a gente modificou aqui. Com o rosa e o roxo. Rosa e o roxo não. Rosa e o azul clarinho. Vamos lá. Deve a gente ir. Vamos ter que pegar o local dela de novo. Opa. Aqui. Aqui no Normal Map, então, a gente muda. Aqui, tutorial. Foil. E é isso. Agora, a gente pode salvar aqui. Salvar como? Todos os arquivos. Não pode esquecer disso. E tutorial. Aqui foi. Ponto Vmt. Não deixa ficar TXT. Tem que ser Vmt. E salvar. Feito isso. Pode fechar. Pode fechar. Vamos abrir aqui. Vamos ver se está tudo certo. E se eu não escrevi nada errado. Acho que é isso. Tá. Agora. Por enquanto é isso. Agora a gente vai abrir aqui o SDK. Aqui no SDK a gente vem em Model Viewer. Vocês já sabem. Quem acompanhou o último vídeo. Opa. Fechei aqui sem direito. Vamos lá. Agora. Vamos carregar aqui. O. Vem aqui. Sticker Prep. Materiais. Trocar o Vmt. Vou carregar o normal para vocês verem a diferença. Normal aqui. E agora o foil que está bem mais brilhante. Se vocês não marcarem aquelas opções. Esse. Errinho aqui ó. Nos cantos. De cada. Volta da bolinha. Vai. Aparecer bastante. Se vocês não marcarem aquelas opções. Por isso que tem que marcar. Bom. Agora eu te mostro aqui. Rapidão. Numa arma. Aqui. Sticker Prep. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Mac 10. Pronto. Mac 10. Aqui. A gente vem. Deixa eu carregar um normal aqui. E os outros foios. Que vocês que já acompanharam o vídeo. Já sabem como é que funciona aqui. Pronto. Já dá para sentir. A diferença. Que esse aqui é o normal. Do canto ali. E os outros são foios. Dá para ver que é bem diferente. Pronto. Agora antes de enviar. A gente vai precisar. Criar. Uma. Imagem. Digamos de capa. Para a gente botar. No nosso. Sticker. Vou só dar um print aqui. E já explico melhor lá. Aqui. Essa imagem que vocês forem criar. Botem como JPEG. Porque é o único formato que. É aceito. Salvar aqui certinho. Imagem. Capa. Fechou. Salvar. Pode fechar aqui. Pode fechar aqui. E agora. Vamos lá. Enviar. Só abrir aqui o jogo. Rapidão. Aqui no jogo. Vocês veem opções. Configurações de jogo. E muda aqui. Ativar o console do desenvolvedor para sim. Pode voltar. Aí aperta em aspas. Vai aparecer essa tela. E digita workshop publish. Aqui. Vai abrir essa tela. A gente vem aqui em adesivo. Espera um pouco. Aí adicionar. Aqui a gente bota aquela imagem que a gente fez. Só procurar o local aqui do. Onde a gente salvou tudo. Tá ali. A gente bota um título. E uma descrição. Aqui no VMT1. Aí a gente bota. O primeiro arquivo que a gente fez no primeiro tutorial. O VMT normal. Aqui na imagem. Aí já vai salvar ali o VVTF base. Aqui no. A gente faz. Aqui na imagem fonte base. A gente bota a imagem PNG. A primeira que a gente usou lá. É a gente vem para o VMT2. E. Bota o foil. Aqui na imagem fonte base. Aí. Muda aqui para PNG. E bota tutorial também. A normal. Aqui na imagem fonte de mapeamento. Daí a gente bota. A foil. Feito isso. É isso. Aqui no VMT3. A gente pode botar. O de outro estilo. Que a gente fez. Um holográfico. Ou coisa do tipo. Ou. Algum dos outros estilos. A gente clica aqui. É bom que vocês leiam o acordo. E as perguntas frequentes. Clique em publicar. Aqui. Os teus send. Que todos os envios da oficina e as desassociadas. Devem ser criações minhas. Ou dos meus colaboradores. Caso contrário. Envio será removido. Abro a mão da passada de renda. E poderei ser banido da oficina e eu e do Steam. Diz I understand. Eu estou sentindo na caixa abaixo. E pressione o botão OK. Para continuar. Aí vocês ditam I understand. E OK. Agora vai abrir uma tela aqui sozinha. Lá no Google. Aqui. Aí vão. Aceitar um acordo. Que deverá estar aqui na parte de cima. Por aqui assim. Deverá estar um acordo. Segundo acordo que vocês tem que assinar. Aqui é. Vocês tem que inserir as informações de pagamento de vocês. E aqui. Se você quer dividir o dinheiro com alguém. Você bota a porcentagem. Aqui. São informações pessoais. Que a gente precisa botar. Para ser pago. Caso o nosso. Adesivo seja aceito. Então eu não vou botar. Mas se precisar. Se vocês quiserem. Eu posso ensinar. Como botar em um próximo vídeo. Bom galera. É isso. Muito obrigado aí por tudo. Por assistir o vídeo. E. Eu também estou postando. Alguns. Vídeos. Que eu estou mandando para o workshop. Se quiserem votar. Dá uma olhada aí. Eu agradeço muito. Valeu. E até o próximo vídeo. Que eu vou estar ensinando. Os outros. Decaustades. Falou.